A prisão do pernambucano Guandira Antônio de Souza, um dos assaltantes da agência dos Correios de Demerval Lobão, desencadeou uma operação policial em Teresina, que resultou em prisões e na apreensão de drogas e dinamite. A TV Antena 10 acompanhou toda a ação com exclusividade. O alvo desta operação policial são duas residências pertencentes a um dos assaltantes. Um dos maiores traficantes de Teresina, o Velho Zezo. Nesta, localizada no bairro Norival Parente, na zona sul da capital, os policiais encontraram uma parede falsa e lá dentro, drogas e explosivos. A casa, que mais parece uma fortaleza, é toda revestida de azulejos, para dificultar a possibilidade de alguém subir pelo muro. Por dentro, plataformas para observação de movimentação suspeita na rua. Com a ajuda de cães farejadores, a polícia encontrou drogas e conseguiu ainda prender dois homens, identificados como Hélio e o neto do Velho Zezo, conhecido como Wesley. O delegado da Entorpecentes explicou a relação entre o assalto à agência dos Correios e a operação policial. A Telegrado da Entorpecentes, há muito tempo, faz investigações sobre vários grupos, organizações criminosas relacionadas ao tráfico. E a gente tinha solicitado já, desde o início da semana, mandar de busca e apreensão para essas duas residências, porque foi feito hoje. E quando a gente estava cumprindo, teve o assalto ao banco lá em Denervo Lobão. E uma pessoa foi presa e declinou o nome deles dois, que aqui foi feito, tanto do Wesley como do outro. Vários bancos, vários casos de eletrônico foram, na ação criminosa, foram utilizados de explosivo. Então, essa de ambiente vai ser periciada para ser comparada a outros assaltos a banco. Provavelmente, a envolvimento deles com assaltos a bancos anteriores. Com a situação sob controle, os policiais saem rapidamente para executar a segunda parte da operação. Os ocupantes da residência, localizada no bairro Bela Vista 3, não foram encontrados. Mas a polícia conseguiu apreender ferramentas usadas em arrombamentos. Policiais federais, que agora passam a comandar as investigações, também estiveram na casa de João Alves, conhecido como Velho Zezo, e que está preso há cerca de seis meses. O delegado não quis conversar com a imprensa. É rapidinho aqui, delegado, só para a gente pegar uma informaçãozinha aqui. Está apressado aqui. Já o Willem Moraes confirma a ação de quadrilhas interestaduais agindo no Piauí. Sem dúvida, o cara que foi preso hoje é pernambucano, tem mais três foragidas dentro da mata, que está tendo um circo da polícia militar. E aí a polícia federal, que é responsável pelas investigações, não dá cabo disso. Vai, você vai, você vai, você vai! Vai, você vai! A CIDADE NO BRASIL